Vamos conversar com o Tenente-Coronel Luiz Manuel, ele que é comandante do 9º Batalhão. Comandante, o senhor está há dois meses à frente do comando do 9º Batalhão. Quais as ações que estão sendo realizadas no sentido de combater a criminalidade e devolver ao cidadão maranhense, ludovicense, a tranquilidade e a segurança? O 9º Batalhão trabalha hoje com uma filosofia bem simples. A primeira delas é relacionada a uma política de valorização do policial militar, de motivação e de criar nele a expectativa de que ele tenha uma retaguarda de apoio para desenvolver bem o seu trabalho. Então, várias ações já estão sendo desenvolvidas nessa área, inclusive e principalmente no campo espiritual, através da União de Militares Cristãos, que tem a unidade, e tem buscado fazer intervenções espirituais, psicológicas, sociais na vida dos policiais militares para que ele possa ter tranquilidade para esse trabalho na rua. E na área operacional, que é o que tem um foco direto com a comunidade, ela também acaba tendo dois ramos. O primeiro dele é a ação comunitária, entendendo que a polícia militar trabalha para o cidadão e não focada simplesmente nas ações do crime. E nesse contexto, a gente tem buscado uma aproximação maior com as lideranças comunitárias e no aspecto de repressão, através do grupo tático móvel, através dos grupos de raios e as próprias viaturas de área, eles têm tido a iniciativa de fazer constantes abordagens nos locais críticos e os resultados já podem ser vistos no cenário em que nós estamos inseridos. O 9º Batalhão, compreende quantos bairros aqui em São Paulo? O 9º Batalhão fica com a responsabilidade de 64 bairros, mas a gente pode resumir visualizando o bairro do Anil, o bairro da Vila Palmeira, Alemanha, Liberdade, Beira Mar, toda a área central, voltando pela Avenida dos Africanos, compreendendo a área do bairro de Fátima, compreendendo a área do João Paulo e chegando aqui no viaduto do Café. Essa é a área toda do 9º Batalhão. O efetivo do 9º, quantos homens hoje? O 9º Batalhão hoje trabalha com cerca de 400 policiais, que é o efetivo do batalhão, que vem atendendo as necessidades. Bom, aí, chegando próximo ao dia das eleições, quais são as recomendações que o senhor tem recebido do Comando-Geral, do Secretário também de Segurança, Marcos Afonso, e do Comandante-Geral, Coronel Zanoni, a respeito do trabalho que será realizado no domingo próximo, que vai ser o dia da eleição? A estratégia tem sido a mesma do primeiro turno. Nós vamos tentar fazer um trabalho voltado para o cidadão, como eu falei, que é o foco do trabalho da Polícia Militar e é essa a orientação do senhor Secretário de Segurança, que a gente tem uma política muito forte de valorização do cidadão. Então, quanto menos a polícia aparecer no dia do pleito eleitoral, melhor será para o evento, melhor será para o exercício da cidadania plena. Bom, começamos então com o Tenente-Coronel Luiz Manuel, ele que é comandante do 9º Batalhão. Para o SJ Notícias, de São Luís do Maranhão, informou o Stenho Joni.